As chuvas que atingiram as cidades de Salto da Divisa, Jacinto e Santa Maria do Salto causaram transtornos nas rodovias da região. A enxurrada levou parte do asfalto da LMG 642, que liga a BR 367, a Santa Maria do Salto. A rodovia está totalmente interditada nos dois sentidos. Existem rotas alternativas, mas são por estradas de terra. A Polícia Militar Rodoviária, junto com o DR, viabilizam medidas para reestabelecer o tráfego.